Música Profissional Saúde Sanulo Resimvalo e a Centro Saúde Tirilolo Balcau, lá continua o contrato. Pessoal Saúde é a mutua em Sanulo Resimvalo, composto-se médico, parteira, enfermeiro, enfermeira, Pessoal Saúde Pública, asistente nutrição no aliado Sira Seluk, lá bela continua o serviço, tamba baseada a despachos do Ministro Saúde, kata, Sira-nya o contrato termina e a lorong-tolong-resimida fulano dezembro, dinangkoto. Sefi Centro Saúde Tirilolo Balcau, Teofilo Simenez, ornai hateten, situasão idane foi impacto o serviço lor-lorong, tamba cada lorong-centro atende paciente atusida baletan. Tambane, husuba Ministero Saúde atu estende tan pessoal Sira-nya o contrato, hodibele atende comunidade. Sira-nya o contrato termina dia 31 de dezembro. O rio nono governo, fulgando da unema, sira-nya o contrato, mabé. A minha anunca tá-klo-losan, se tem que contrato na faten, tamba precisa na faten profissional da Saúde para ajudar tanto e aposta sobre o nosso centro da Saúde. Seu transporte, você não vai ter o serviço lor-lorong, tem que me dar o serviço lor. Sim, se eu não me dar o serviço lor-lorong para o professor da Saúde, o impacto no posto da saúde, no centro da Saúde atua atendementu, tamba se eu não me dar o serviço lor-lorong, Eu sou o médico dentário, o enfermeiro dentário, mas então eu tenho que serão para o contrato, então sementara não tem. Também, se eu tenho mais, preciso para o fogu nele ou também, então eu tenho que ter uma atendimento, para o contrato para o senhor, então eu tenho que ter o hospital. Sejaar Simenez, atentamente, sentir triste, que o ministro de Deus decidir se renovam o contrato. mas que será serviço durante a rua ou em Tuluana. o programa da saúde e a família, porque hoje a gente faz com cuidado da saúde primária que a família não tem o cuidado. Tem esse programa para a saúde, nós devemos fazer nutrições, vitaminas e vitamina. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.